Salve, salve galerinha, eu tô aqui fazendo esse vídeo pra você, pra você isso mesmo, pra você que gosta de código, pra você que joga Call of Duty Warzone, pra você que vive tentando montar estratégias pra ter o melhor desenvolvimento dentro do game, é isso mesmo, gente, eu tô fazendo essa gameplay pra você, esse vídeo, sei lá, eu tô falando pra você que a gente tá apenas chegando no final da primeira season, e tem gente já desesperada já dizendo, pô, o jogo não mudou nada, o jogo tá ruim, não sei o que, não sei o que, cara, conselho pra você, meu amigo, desfruta do jogo, mano, curte o jogo, tenta se adaptar ao jogo, porque o jogo tá muito bom, cara, o jogo tá rápido, o jogo tá com a gameplay fluida, o mapa é pequeno, a gente tá com muito FPS, tá pegando muito FPS dentro do game, mano, e você não tá aproveitando o jogo, mano, já já termina a primeira season, vai pra segunda season, e você também não aproveitou, já já lança uma ranqueada e você também não aproveitou o game, mano, é isso que eu tô querendo te dizer, mano, aproveita o game, porque amanhã pode ser que você não não esteja rodando mais ele na tua máquina, mano, ou começa a engadear, ou começa a dar bugs, o jogo tá muito hypado, o jogo tá muito bom, o jogo tá muito top, por isso que eu digo pra vocês, se você tá gostando do jogo, deixa o likezinho aí, diz assim, ó, faz um comentário qualquer, diz aí o que você tá achando do jogo, o que você acha que precisava melhorar, pra mim, só em terem tirado aquele negócio de velocidade da mira, aquilo dali, velho, aquilo era uma bosta, mano, dentro do game, mano, aquilo dali era uma chateação, mano, quando você abaixava de mais uma coisa, o alcance da distância da bala, ou a velocidade do movimento, do bote veloz da arma, meu irmão, a arma ficava uma bosta desequilibrada, velho, ali o jogo tava ruim, o jogo era duro, mano, agora você tá com o jogo otimizado, com um monte de FPS, você tá com o jogo sem aquelas caricaturas que tinha que fazer na arma, mano, só é você jogar punho leve, mano, coloca um bico qualquer na arma, não precisa tá botando um punhadura qualquer, mano, que a arma fica boa, mano, bota um pente estendido, com o máximo de munição possível, e você vai desfrutar do game, mano, esse toque eu tô dando pra você, mano, aproveita o game, mano, tá batendo o final da primeira season, se você não aproveitar o game agora, possa ser que você não aproveite depois, porque o jogo realmente tá bom, mano, mano, essa semana eu fui tentar jogar Battlefield, e eu achei, mano, o jogo extremamente, sei lá, mano, eu senti, mano, porque COD é totalmente diferente desse game, mano, é um jogo totalmente imóvel, Battlefield é um jogo duro, mano, aí muitas vezes você fica aí, pô, reclamando do game, velho, poxa, tenta aproveitar, tenta ver que realmente o jogo é bom, mano, que o jogo é bom, quando uma pessoa fala que o jogo é ruim, a pessoa realmente fica naquela dúvida, pô, velho, será que o jogo é ruim? Mas quando todo mundo, quando a comunidade, velho, abraça o game, mano, acabou, mano, o jogo estourou, mano, o jogo foi assim em 2019, galera, esse vídeo aqui, gente, não é assim, querendo tirar opinião, mudar opinião de ninguém, esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra você, meu amigo, é pra, olhando o teu olho, é pra dizer assim, velho, faz uma retrospectiva lá em 2019, antes daquela virose que bateu lá em todo mundo lá, porque não posso falar o nome aqui, mas o que era o COD? O que era o COD, mano? O COD praticamente era um jogo, só pra mentir condição, mano, o Warzone, 2019, mano, o Warzone pegou o PUBG, velho, se você concorda comigo, deixa aqui no like aí embaixo, aí, o Warzone pegou o PUBG que tava no hype, mano, tava em decadência, já tava em decadência, mas pegou o PUBG, mano, e disse assim, o primeiro lugar é meu, se você não aproveitar o jogo hoje, amanhã, possa ser que você não jogue mais o COD, mano, o COD numa qualidade boa como é a que tá hoje, né, mano, se você vê as quadras dos mapas, excelente, mano, você baixa os gráficos, joga com tudo no low, mano, very low, o mais baixo possível, o jogo continua com a qualidade insana, mano, é por isso que eu digo a você, mano, aproveita o game, mano, curta o game, porque a segunda season vem aí, e Buffy Ares, lá pra junho, julho, tá chegando, final de 2024, mano, Verdansky tá pintando na área, mano, quer dizer, são muitas novidades boas, mano, que vai vir pro COD, mano, vai vir muito, muita novidade boa, mano, e pra mim uma das melhores vai ser agora no julho, né, junho pra julho, quando o Rebuff voltar, Rebuff era um mapa muito bom, muito otimizado, uma ilha muito pequena, em que dava pra você fazer trocações de média e curta a longa distância, mano, de boa, contra seus adversários e detonar, mano, quer dizer, o jogo, ele tá top, gente, tô fazendo esse vídeo aqui rápido, um vídeo breve, se você gostou, deixa aqui no like, e, eu acho que amanhã, eu vou tá pintando com mais alguma novidade com relação a COD, e, se você quiser deixar algum comentário aí, é, com relação ao COD, se eu podia trazer algum outro tipo de vídeo, eu acho que eu vou trazer algum vídeo amanhã relacionado a monitor, acho muito interessante, mas, é só uma dica que eu tô deixando aqui, né, uma deixa, né, se você quiser, pinta com comentário aí, explode com comentário, que eu vou tentar trazer um vídeo relacionado a periféricos sobre competitivo, isso antes da, do modo ranqueada, que vai vir já já, tá entendendo, gente, é isso aí, fiquem com Deus, e fui! E aí E aí